Não me diga que você agora tá sentida comigo porque eu não fui te dar os pêsames. Deixa de ser assonso, Ramiro. Quem foi? Não sente falta de que cuidem de você e que façam coisas pra você agora que tá viúva? Ah, não me diga que é você que vai fazer essas coisas pra mim. Eu já te disse, meu amor. Eu vou chegar a ser igual, o mais poderoso do que o Rogério Arango. E aí, dessa maneira, eu vou poder te dar todas as coisas que você gosta. Pobrezinho. Vai, coloque os pés no chão. Você sempre foi e sempre vai ser um miserável. Nunca vai ser como ele. Mas olha só, eu não vim aqui pra falar sobre seus sonhos de grandeza. Vim falar sobre o Horácio. O que tem ele? Ele vai trair você. Ah, tá. Não, é verdade. Ele não aguenta mais o peso na consciência. Não aguenta saber que matou a mulher do seu Lúcio. Não sabia que ele foi se conversar com o padre Lupe? Ele contou que amando o seu, ele matou a velha. Não. Aquele infeliz não seria capaz de me trair. Ele e todo mundo sabe que ninguém se mete com o Ramiro Mendonça. Então, por que eu encontrei ele discutindo com o padre sobre isso? Ou por que acha que vim te ver correndo, correndo? E desde quando você quer me ajudar? Não é isso. Você salvou minha vida, Ramiro. Digamos que estamos quentes. Não te devo mais nada. Então aquele imbecil falou com o padre? Sim. Mas com isso não se preocupe. Dizem que o segredo de confissão é sagrado e que é inviolável. O problema é que ele já abriu a boca. E como não bastasse ter ficado falando, 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 agora ele quer se conversar, mas com a polícia. Tá bem. Hoje mesmo eu me encarrego de calar a boca desse imbecil. Agora, sai. Eu não te disse nada. Boa sorte. Eu quero denunciar um delinquente muito perigoso que é procurado pela polícia. É uma ligação anônima. Ele tá se escondendo no povoado. Por um acaso veio me fazer mais perguntas? Não, Horácio. Vim me desculpar pela maneira como te tratei hoje mais cedo. Você duvida de mim, Dolores? Pois é, querido. Mas tenta me entender. Olha, como queria que eu reagisse depois do que eu ouvi do Padre Lupe? Pois eu também desconfio da Senhora Carmen. Mas não acho que ela tenha matado o patrão porque... Porque pelo menos eu teria escutado o disparo da arma, não acha? Sabe, o que eu não consigo entender é porque o Padre Lupe duvida dela. Olha, olha, Dolores. Vem cá, senta aqui, meu amor. É... Olha, ele deve ter os motivos pra isso, né? Pois é, mas o que mais me preocupa é que o Padre também anda desconfiando de você, querido. E isso é o que acontece por você andar fazendo favores pra Dona Carmen. Você não devia ter fechado a loja pra ajudar a Dona Carmen com as malas. Ah, mas... Mas eu não me importo se o Padre Lupe ou todo povoado duvide de mim. Bom, pelo menos se você não duvidar. Me perdoa, querido. Mas... Me promete que não vai mais duvidar de mim? Eu prometo. Te amo, Dolores. Você é a coisa mais importante que eu tenho nessa vida. E eu não quero que... Esse está mal entendido, nem... Nem desconfiança entre nós dois. Eu não quero perder você. Obrigada por ter entrado na minha vida, Horácio. Por ser meu marido e... E obrigada por estar ao meu lado quando eu mais preciso. Eu te amo. E essa sirene? O que será que está acontecendo? Eu sei lá. Eu te amo. Horácio Ramírez. É ele. É o meu marido. Mas o que está acontecendo aqui? Horácio Ramírez está detido pelos crimes que cometeu na capital. Escuta, oficial. Desculpe, mas eu acho que estão cometendo um erro. Vocês certamente estão procurando outro Horácio Ramírez. Não ele, que é meu marido. Isso vai ser possível esclarecer na delegacia da capital. Não fica calado. Diz logo que não é você. Por favor. Fala que eles estão enganados. Horácio, por favor, não fica calado. Por que não fala? Por favor, diz que você não é o Horácio Ramírez que estão procurando. Fala. Fala que você é um bom homem. Pelo visto, sua esposa não sabe o tipo de pessoa que você é. Anda. Vamos. Vamos. Oficial. Por que vão levá-lo? De que crimes acusam ele? Fraude, porte de armas e roubo qualificado. Seu marido é um fugitivo da justiça. As autoridades da capital estavam há muito tempo atrás dele. Não. 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 Por que, Horácio? Por que, Horácio? Por que, Horácio? Me perdoa. Para você parar de ser fanfarrão e nem goçou outro, Horácio? Idiota, estúpido. O Ramírez já vai cuidar do Horácio. E agora tem que fazer com que o infeliz do padre Lupe desapareça da minha vida. Não. Oi, Dolores. Oi, Dolores. Acabei de visitar a Antônia e o Vicente no hospital e, graças a Deus, cada dia eles estão melhores. Mas olha só. Eu tive um problema com a Antônia e, na verdade, não tive chance de desabafar com ninguém. O que houve, Dolores? Por que está chorando? Você não escutou as sirenes da polícia? Escutei, mas foi alguma coisa grave? Essas patrulhas chegaram para prender o Horácio. Eles acabaram de levá-lo para a cadeia. Mas e por que isso? Porque o Horácio é um criminoso procurado há meses, Braulio. Você entende? Eu me casei com um criminoso. Amor que vive, amor que ama, amor que age.